3, 2, 1... É hora de falar mais sobre a PH Veículos aqui em Campinas, estou aqui com o Sidney e você aí de casa vai ver por que o atendimento aqui é diferenciado, né Sidney? E a gente tenta fazer um atendimento bem diferenciado para criar um laço entre a gente, não é só vender o carro e fazer aquela negociação, a gente quer passar para você uma confiança de você sair realizado mesmo aqui, carro que vai caber no seu bolso, no seu orçamento. Vamos começar mostrando essa Kombi, 2009, impecável, faço preço nela hoje em R$ 23,900, não tem igual, pneusada, revisada. Maravilha, tem mais oferta. Vamos falar desse Fiesta também em 2005, olha que preço, olha que carro, carro família, carro passeios, pneus todos novos, R$ 14,900, vamos financiar uma pequena entrada, parcela a entrada no cartão, vem conversar com a gente, aqui você vai sair realizado e seguro, tranquilo. E você aí de casa que tem o WhatsApp, já manda um recadinho, vamos passar o número? Temos o número do WhatsApp à disposição para você também, 19 983 00 50 18. E o endereço da loja? Avenida Moreira, 2800, muito bem localizado e fácil acesso também para você. Telefone fixo da loja? 3269 6220. Então aproveita. Vem para cá. Venha conhecer as ofertas da PH Veículos aqui em Campinas, é isso aí, Avenida das Amoreiras. 2800. 2800, localização fácil, às vezes é até caminho do trabalho, não é Sidney? Para aqui, vem conferir o que o Sidney tem para te dizer agora, vamos lá de oferta? Vamos começar com esse Celta, Celtinha Life, carro impecável, uma pequena entrada de 1900 e uma parcela de 598. Quer dar um pouquinho mais de entrada, cai a parcela, vamos parcelar essa entrada para você, vamos dar um jeito de você sair realizado com o seu carrinho. Esse carro está fácil de negociar e tem mais, olha só. O carro a gente vai dar todos eles, vamos dar uma garantia para você de procedência, motor, câmbio, etc e tal. Quer que você saia realizado, não quero vender problema para você não. Vou oferecer essa ideia, 33 e 900, impecável, 2011, flex, completa. Falou que assistiu o Clicar, 32 e 900 para vocês aí, fazer um barulho mesmo. Então anota o endereço da loja. Avenida Moreiras, 2800, no Jardim do Lago, de frente ao Corpo de Bombeiro, facinho de acertar. Telefone? 3269 6220. E temos o WhatsApp também, 98300. 545018. Aproveita. Vem conferir, na PH você pode confiar. A gente quer falar agora para vocês aí de casa um pouco mais sobre a PH Veículos em Campinas. PH Veículos tem um sistema diferente de atendimento, Sidney. Isso, a gente quer levar para o público nosso um novo conceito de venda. Não quer só aquele comércio de pegar o carro e ter logo. Não, não, a gente quer se aproximar, quer criar um laço de amizade. Comprou o carro, sai realizado, volta aqui, toma um café com a gente, vamos trocar de novo. Essa é a nossa intenção, que você indique a gente para outras pessoas. A gente facilita o máximo possível e a gente sempre dá um pós-venda que você vai gostar. Venha conhecer a PH. Entra no site www.phveículos.com.br. Você vai ser muito bem atendido. Ou manda um WhatsApp para a gente também. É uma nova sensação, né? Todo mundo está... É rápido, né? É rápido. E mando mais fotos imediatamente, de mais detalhes para você. O telefone é 983005018, DDD19. Vamos passar o endereço completo da loja? O endereço está facinho também. Avenida Moreiras, 2800, no Jardim do Lado, em frente ao Corpo de Bombeiros. Vem conhecer a PH. Você vai sair realizado e você vai gostar. Você está assistindo o Clicar Seminovos e já está aí planejando as férias de julho, mas está sem carrão para viajar. Não tem como levar a sogra, a família, a criançada. Tem carro bom aqui para isso, né? Agora vai ter, sim. Agora vai ter. Vem conhecer. Paliquendi, 2011, dispensa comentário. É impecável, pneus, excelente, completa, adventure, locker. 38,900, eu vou começar com uma oferta. Eu faço 36,900. Falar que assistiu o Clicar Seminovos. Não é para qualquer um, é só para quem está vendo essa promoção. Só para quem está vendo. E entra no site da loja para você conferir mais detalhes dela, que você vai ver só. Se eu quiser outras cores, tem também. E temos outras Paliquendi também, variedade de preço para você adequar o seu orçamento. Tem uma 2006, tem uma 2003, todas as adventures, todas impecáveis, com garantia de procedência, motor, câmbio e etc. E tal. A gente vai além. E a gente quer que você saia realmente realizado daqui da PH, que é onde você vai poder confiar. E se já quiser ver uma foto aí, ou mais informações desse carro que a gente mostrou, manda um WhatsApp para a loja. Mais detalhes, manda um WhatsApp para a gente, 19 98300 5018. É imediatamente. A Gabriela vai mandar para você, na hora, o retorno para você. Endereço da loja? Avenida Moreiras, 2.800, de frente ao Batalhão do Corpo de Bombeiros. É fácil acesso. Vem conhecer a gente. O telefone fixo é 3269 6220. Vem conhecer a PH. Eu tenho certeza que você vai gostar. É minuto de oferta a PH Veículos, então fica ligado, porque esse bloco está cheio para você escolher. Carro seminovo vai sair daqui com o negócio feito. Com certeza. Vamos lá. Vamos começar com uma oferta. Golzinho, 2007. Faço 15 900. Vem falar que assistiu Clicar Semi Novos. Vamos fazer um preço melhor para você. Olha que carro impecável. Não dá para pagar isso. Faço um 100 entrada para você. Um Palio 2013, 699. Parcelinha baixinha. O Ninho 2006 Fire, vidro e trava e ar-condicionado. Excelente preço. Pequena entrada, 2 900. Parcela para você no cartão. 48 de 529. Parcelinha razoavelmente bem baixinha. Quer dar mais entrada, cai a parcela de qualquer carro. Vamos falar desse ponto. ELX completo, 1.4, 26 900. Falou que assistiu Clicar Mio de desconto na hora para o pessoal que está nos assistindo. Então anota logo em Nureço. Que maravilha. Avenida Moreiras, 2.800. Vem conferir as ofertas nossas aqui. Pode acessar o WhatsApp também, 19 98300 5018. Telefone fixo 3269 6220. Vem para a PH. Vem para a PH. Vem para a PH.